Bom dia pessoal! Hoje mais um programa Viva Menina e Zildinha! E aqui estamos, sou pela vida, e aqui estamos mais uma vez trazendo a professora Cláudia que na outra entrevista lá, a gente estava conversando, ela falou sobre a visita a Monte Alto lá no Mausoléu da Menina e Zildinha e aí eu falei, calma, segura que isso fica pra outra entrevista. Então, hoje estamos aqui com ela pra trazer essa emoção lá de visitar o Mausoléu da Menina e Zildinha e como é que foi toda essa história, como que ela chegou até lá e tudo que ela sentiu. Bom dia, prof! Bom dia, Paulinha! Luz nela, Jesus! Luz nele, Jesus! Luz em mim, Jesus! É pouco, eu quero mais! Sou pela vida, não sou um número, não sou uma estatística! Menina e Zildinha pelo mundo! Ai, adoro! Acho sensacional! Maravilhoso! Essa campanha é incrível, gente! E fiquem atentes porque tem novidade na campanha da Menina e Zildinha pelo mundo vai ser lançada essa semana, então, ó, fiquem de olho em todos os nossos posts, Facebook, Instagram e aqui no YouTube porque, ó, vai sair, vai ser coisa sensacional! Então, presta atenção! E, professora Cláudia, conta pra gente aí que o pessoal ficou aí curioso pra saber como que foi essa sua visita a Monte Alto e tudo que você ficou, viu lá, como que foi essa experiência pra você. Bom, gente! Primeiramente, que o Nosso Senhor abençoe a todo mundo! Receba as bênçãos da Menina e Zildinha! Obrigada, Paulinha, por trazer esses momentos dessas lembranças tão boas que a alma e todas as células começam a vibrar de alegria. Bom, como eu disse da última vez, a princípio, o meu encontro com a entidade, a Menina e Zildinha, como ela é minha mentora desde criança, ela se fundiu tanto a mim que eu não tive a percepção, como alguns outros médiuns, de vê-la, sonhar com ela, algo parecido. Não é assim que ela quis a comunicação comigo. A comunicação comigo é como se diz sensitiva. Então, eu sinto como se fosse a minha própria consciência. Mas, claro, que tem momentos que a inteligência, o raciocínio é tão diferenciado, a saída é tão especial que não tem como simplesmente ser só minha pelas vivências que eu tive nessa vida. E não foi o querer dela. Ela quis que o encontro dela comigo fosse esse, o de se conhecer. Porque cada médium tem uma história com o seu mentor. O que o seu mentor quer que você aprenda e coloque no ato manifesto em cada dia. Por isso que ninguém tem que se comparar a nenhum outro médium e nem querer desejar a mediunidade XYZ. Porque o mundo evoluiu. Antigamente tinha só psicografia, a parte do vidente, o audiente. E depois, outras mediunidades, outras mediações com os espíritos de luz foram se realizando na Terra. Bom, enfim. Eu parei a história naquele dia falando que fui apresentada a menina Izildinha. E que aquilo me deu um calor muito grande porque era muito familiar. Era quando eu ouvi esse nome, menina Izildinha, vi a fotinho dela, lembrei do rótulo nas embalagens, nos enlatados, né? Pensei, nossa, que coisa mais fofa, coisa mais linda. Então, eu fui primeiramente conhecer o que falavam dela. Então, eu fui na internet, li algumas histórias sobre ela e algumas pareciam que não se encaixavam muito. Só parecia que tinham lacunas. E eu fiquei sabendo. Eu, particularmente, já também pesquisei na internet e aí senti a mesma coisa que você. Porque eu olhei, tinha uma... Uma página falava uma coisa e outra página falava a outra. Aí, tava meio desconexo. Pra mim, assim, a história realmente tava faltando algumas lacunas. E aí, pra o pessoal saber, teve uma apresentação lá na federação, em um dia de evento de desobsessão e cura, que contou a história da menina Izildinha. E aí, nessa apresentação, todas as lacunas que eu tinha, pra mim, foram fechadas. Porque a professora foi atrás de saber tudo nos detalhes. Então, ela trouxe, assim, detalhes enriquecedores. É. Inclusive, tem aqui no canal do Quindim de Luz do YouTube, nós temos a apresentação. É que a apresentação, ela nunca é tão fidedigna, né? A reprodução dela, como no dia. Porque no dia tem o cheiro, tem o som, tem a emoção junto. E a câmera, ela nunca pega todos os ângulos, né? Então, mas tem como o pessoal poder visualizar um pouquinho mais. Para de fazer barulho, por favor. Aí, bom, enfim. Aí, eu peguei e vi a história e falei, bom, o mausoléu dela tá em Monte Alto. Eu vou, quero ir até lá. E são cinco horas de São Paulo. E eu não sou o tipo de pessoa que dirige à noite. Então, chegou um dia que tinha sido o meu aniversário, que é em outubro. E o Valmir e o Matheus me deram, de presente de aniversário, ir até a Monte Alto. Ai, que delícia! E uma delícia mesmo. Só que para ir até Monte Alto, nós tínhamos que levar um dia para ir, um dia ficar lá e um dia voltar. Então, nós fomos num feriado. Deve ter sido de novembro, porque eu faço aniversário dia 30. Deve ter sido logo no dia primeiro que é a emenda de finados. Bom, nós fomos. Já estava calor. O mate era pequenininho. O mate deveria ter uns quatro anos, mais ou menos. Então, nós chegamos numa cidade do interior. Muito gostosinha daquela que tem a igreja, né? As várias casinhas. Um prédio, outro. Sabe-se Deus onde. Entramos. Aí, gente, interessante, eu tenho que contar essa parte. Eu entrei no hotel e o hotel cheio. O hotel cheio. Todos os hotéis cheios. Eu falei, gente, mas o que acontece? E aí, falaram assim. Aí, eu entrei no hotel, que nós já tínhamos feito a reserva. E aí, eu falei assim, porque a cidade está locada assim, é sempre assim. Pensei, a princípio, que fosse até por causa da menina exildinha. Aí, ele pegou e falou assim, falou, não, é que a banda do Luan Santana está aqui e ele vai cantar na cidade vizinha. Então, eles costumam ficar no hotel, numa cidade perto, porque senão é muita gente. Aí, eu pensei assim, ah, o Luan e o Santana estão aqui. Aí, o cara ficou me olhando assim. Aí, eu falei, que música canta? Aí, ele falou que era do cometa lá, né? Meteoro. Meteoro da Paixão. Aí, eu já ouvi, é o Luan e o Santana. Aí, o cara falou, não, é uma pessoa só. Aí, eu falei, gente de Deus, e se eu encontro com esse homem aqui, nem sabia. Aí, eu tô procurando na internet pra ver quem era. E era um moleque, né? Agora, ele tá com a cara um pouco mais de homem, né? E eu ainda ficava, quando eu entrava no elevador, eu ficava com a blusa da exildinha. Eu falei, quem sabe eu agarro o Luan Santana e tiro foto. Mas, não consegui. Eu rezei muito pra ela. Ela não conseguiu resolver isso pra mim. Bom, enfim. E eu queria ir pro santuário. Pro mausoléu. Pro mausoléu. Bom, larguei as coisas lá no hotel, queria ir. Fui. Um calor gostoso. Então, imagina. Uma praça. Uma pracinha. Uma indústria, assim, bem grande de um lado. Só casas, né? E uma pracinha normal com busto de bronze. De uma mulher, né? Quando, aí, eu perguntei a mausoléu. Você tem que descer. Você tem que descer as escadas. Aí, você encontra o caixão dela, tal. E a história que eu sei da meninizundinha é qual? Que ela, né? Bom, então, eu já não vou... Em vez de eu contar a história aqui, não é? Eu já vou contar a história aqui. Fui, visitei um lugar... O cheiro, gente. Um cheiro de flores. É enlouquecedor de paz. Hoje, até o evangelho de sustentação pela vida foi sobre a paciência. Que, tendo paciência, a gente supera qualquer tipo de prejuízo ou obstáculo. É isso. Se quer um lugar pra encontrar paz, é naquele monzoleu. Naquele lugar onde tem o caixão dela, cheio de flores. Tinha uma estante que tinham fotos. E do outro lado, uma mesinha com livro. Eu não queria mais sair de lá de dentro. Mesmo com o caixão. Mas, de quatro anos, ele levantava a toalhinha pra ver. O caixão tava lacrado. Mas, ele queria ver. Mas, assim, a energia, o cheiro era de vida. Então, tinha uma escada à direita e uma escada à esquerda. Então, teoricamente, você desce por um lado, faz a visitação e sobe pelo outro lado. Mas, como dava vazio... Você imagina uma criança de quatro anos com essas escadas. Ele estava indo e vindo. Indo e vindo. Sobe e desce. Sobe e desce. E eu sou o tipo daquela mãe que não tira o olho da criança. Fica assim. Porque, sabe, se piscar, a criança sobe. Simplesmente. E não é uma criança que é super extrovertida e ele vai com todo mundo. Ele lá começa a bater papo e tio e tia e vai, vai, vai. Eu entendo. Porque eu conheço o Matheus. Amo. Mas, ele é assim. Ele vai com todo mundo. E ele sempre foi criado no meio de tanta gente, de todos os atendimentos. Então, pra ele, pessoa diferente não é pessoa diferente. A pessoa é amigo, né? E aquela sensação, aquela... Então, deu a vontade, assim. Bom, aí eu peguei. Nós fomos pro hotel. No outro dia eu acordei. Porque chega uma hora que fecha o mausoléu. Eu e o Valmir fomos. Nós vimos a... Que todo mundo... Que todo mundo não, né? Que tinha aquela estante com as fotos. Eu falei, eu quero... Eu quero deixar minha foto aqui. Eu não posso ir embora sem deixar minha foto aqui. E aí, nós tivemos que ir do outro lado da rua. Onde tinha essa fábrica. Na verdade, uma ex-fábrica, né? Era o terreno, era de uma fábrica. E aí, entrando lá, o Valmir começou a conversar com uma pessoa. E aí, nós ficamos sabendo que aquele terreno, onde tinham ainda uma estrutura mais danificada da fábrica, Era a antiga fábrica do irmão da Isildinha. Aquela dos enlatados. E era lá. Então, a pessoa que comprou o local, preservou muita coisa da história. E aí, a moça me contou a história. Da época, quando o irmão dela estava vivo. Porque o avô dela participou da história. Estava vivo. Eu falei, cara... Nossa! Que viagem maravilhosa! É, porque assim, né? Nós fomos com um propósito. E de repente, nós estávamos com a história viva ali. De alguém que não estava contando porque ouviu. Somente. Mas de alguém que ouviu. De alguém que participou. Né? Porque a Isildinha... A história da Isildinha no Brasil, ela não é tão antiga. São 120 e alguns anos só. Né? Da... 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 Da estadia maior dela aqui. Então, aí ela contou. Eu falei, eu quero saber o que é verdade e o que é mentira das histórias. Pra eu sentir o que é verdade. E eu sinto tudo que ela falou. Eu falei pro Valmir. Essa é a verdade. Porque eu me sentia completa. Então, qual é a história que ela contou sobre a menina Isildinha? Bom, e tem os relatos que vieram a história lá de Portugal. Da onde que ela é. É todo um compilato aí, né? A menina Isildinha, ela era filha de um casal que tinham mais dois meninos. Aonde eles, a princípio, tinham uma situação normal de vida. Entretanto, Portugal passou por um período aonde teve uma escassez de comida. De agricultura, pelo tempo, né? Pela friaça e tudo mais. E aí, a mãe dela não tava conseguindo mais dar alimento para os três filhos. Aí, a avó pegou e falou assim, bom, então me dá um pra eu criar. E aí, a Isildinha se colocou antes disso. Antes disso. Tem uma história bonita disso. A Isildinha sempre foi uma menina gentil, amorosa, meiga. É daquela que fica sem comer para dar comida para o irmão. Então, ela tinha esse temperamento. O irmão, uma vez, o irmão mais velho, se machucou, cortou o pé. E ela foi, pôs as mãos dela em cima e rezou. No que ela rezou, a cicatriz se fechou. Isso foi um dos milagres dela contados, né? E aí, foi. Depois disso, não teve outros tipos de milagre, né? Ela foi apenas contando como uma história de uma criança que teve uma infância comum. Quando a Isildinha começou a ter os problemas, que depois viemos a saber que ela é leucemia. Então, assim, ela já era mais fraquinha, né? Ela era um pouco mais debilitada, mas sempre com sorriso no rosto e sempre deixando o alimento para os irmãos. Chegou uma hora insustentável. Aí, a avó pegou e falou, não, então deixa que eu fico com a Isildinha, porque Maria Zilda, né? Porque ela é a mais velha, vocês ficam com os dois. Então, conta-se que os avós criaram a Isildinha. Chegou uma hora que a leucemia veio, quando ela estava com 13 anos, 13 para 14 anos, e ela morreu. Enterraram. Os irmãos cresceram. Esse irmão que ela curou, mais velho, veio para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era uma terra próspera para a indústria, porque tinha muita terra. E o irmão dela fez a indústria de enlatados lá em Monte Alto, que era esse terreno que eu estava, em frente ao Monzoléu. Então, ele fez, ele fazia os enlatados, então ele estava muito bem de dinheiro. E ele casou com a Rosinha, brasileira. E a Rosinha, quer dizer, a Rosinha nunca teve contato com ninguém da família dele. Poderia saber por ele contar, mas ela nunca teve contato com a Isildinha em si. Ela nunca foi próxima até mesmo porque morreu criança ainda, né? É, e nessa época, ele veio para cá como uma... Porque lá não estava dando para sobreviver. E ele veio para cá e deu certo, né? Então, ele se casou e ele amava a Rosinha, assim, com toda paixão. Ah, conto, isso eu vivi, gente, mas isso só dá para ir, saber e sentir, indo em Monte Alto. Ele amava tanto a Rosinha, que ele fez, assim, um caminho na fábrica de tijolinhos amarelos. Que era para ela, quando ela andasse na indústria, na fábrica, ela andar por aqueles tijolinhos amarelos e visitar todos os departamentos. Então, a coisa mais linda. E a pessoa que ficou com o terreno conservou esse pedaço da história. Só que eles não podiam ter filhos. Então, isso para ele era, assim, uma tristeza muito grande. Mas, como ele a amava, então, para ele era o suficiente. Ok. Aí, ela começou a ter sonhos. Ela começou a sonhar com a Isildinha pedindo para o irmão trazer o corpo dela para o Brasil. Porque ela queria vir para o Brasil. E ela falava para ele, ele falava que era bobagem, que isso era coisa que não existia. Que ela estava alucinando, que ela queria ter filho. Então, por isso que ela estava pensando naquilo. E ela insistindo, e ela insistindo, e ela insistindo. Aí, a menina Isildinha virou para ele e falou assim, tem um erro na sua empresa. E falou onde é que estava um erro contábil. Falou assim, ó, eu sonhei com ela. E ela falou que é isso, isso, isso. Porque tal pessoa fez errado. Então, você tem que consertar. Mas, dá oportunidade para a pessoa que errou. E aí, quer dizer, aí foi demais. Porque como é que a Isildinha, como é que a esposa dele saberia isso? Porque vamos lembrar que era uma época que mulher ficava em casa. Mulher não participava dos negócios. Ela só ia para visitar. Ela não participava. E aí, a Isildinha começou a, no sonho, falar com a Rosinha que ela queria que o corpo dela viesse para cá. Então, o irmão dela falou, bom, depois disso, eu vou fazer isso. Mandou o telegrama para a mãe lá em Portugal. A mãe, a princípio, achou um sacrilégio e tal. Mas, pela insistência do irmão, né? Falou, aí a menina Isildinha falou, olha, minha santa é a Nossa Senhora de Fátima. E eu quero, eu tenho ordens dela para ir para o Brasil. Bom, conquistou a mãe. Quando abriu a cova e abriu o caixão, isso já tinha acontecido 39 anos do falecimento da Isildinha. O corpo dela estava intacto. Nossa! O corpo estava intacto e as flores estavam intactas. Então, aquilo foi o milagre. E, a princípio, aí a mãe, aí que a mãe não queria mesmo deixar o corpo da menina vir para cá. Mas, aí o irmão pegou, né? Aí ela parou, pensou, falou, bom, se é o desejo dela, não posso ir contra. Então, veio, chegou de navio. Quando chegou no Porto de Santos, nisso as pessoas já estavam sabendo dessa história toda. Então, as pessoas foram até o Porto de Santos e aí tem foto disso. Lá no Mozoleu tem foto das pessoas já tentando pôr a mão no caixão. Essa reportagem também mostra as falas das pessoas. Só de elas irem até Santos, os milagres já acontecendo. Saúde, saúde recomposta, pessoas conseguindo emprego, relacionamento, pessoas que estavam com problemas mentais, entrando em saúde mental. Então, assim, muitos milagres já aconteceram nisso. Veio o corpo dela para Monte Alto, aí que foi feito esse mozoleu, que era em frente à fábrica. E nisso, sim, a empresa, a indústria que já ia bem, ficou muito mais rica, né? E aí foram feitas as novenas, foram feitos os milagres. Então, assim, o negócio foi aumentando. Andar pela cidade, a cidade começou a viver disso. Então, você tem churrascaria Menini Zildinha, farmácia Menini Zildinha, padaria Menini Zildinha. Cara, quem é que não vai querer comer um pão de uma padaria que se chama Menini Zildinha? Então, tudo se torna abento, né? Então, assim, aquelas pessoas começaram a viver melhor financeiramente, justamente por essa questão também. E até uma questão de eles receberem ela, né? Porque ele levou o corpo dela para lá e as pessoas, então, recepcionaram ela como realmente uma santa. Como algo muito bom, né? Houve o amor de toda a cidade recebendo ela. Isso, para mim, é um milagre, porque não é uma coisa simples, né? Fazer uma pessoa acreditar já é difícil. Imagina uma cidade toda acreditar e seguir nesse amor. E aí eles contam que uma parte deste tempo, o caixão realmente ficou tipo da branca de neve, com a parte de cima de vidro. Para que todos pudessem, para que todos pudessem vê-la, né? Ver, poder estar junto. Entretanto, aí paramos por aqui ou eu continuo? Ai, tem um entretanto! Tem! Essa é a parte bonita, agora tem a parte triste da história. Ai, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal com essa parte. E aí a gente vai colocar, ó, entrevista da meninizinha, parte 1. E aí a gente vai depois a parte 2, contando todo o final dessa história e essa segunda parte da história. E de como que a professora foi lá e como que foi a reação dela e tudo mais. Mas aí você falou que quando esteve lá você não queria sair lá do lado, né? Da onde estava o caixão dela. E aí depois quando você saiu de lá, minha pergunta. Que aí você teve aquele tempo seu que aí provavelmente voltou para o hotel, né? Alguma coisa assim. Isso! Como que foi essa informação toda em você? Olha, Paula, foi a coisa mais mágica do mundo. Porque assim, eu me sentia flutuando. Flutuando! É como se o meu espírito nem tivesse direito no corpo. Porque eu sentia aquilo como uma verdade. Tão imensa. E eu falava assim, gente de Deus. E eu tô podendo levar um pouco dela para as pessoas lá em São Paulo. Esse foi o convite dela pra mim. É assim, foi assim do tipo. Não importa quem vai estar junto comigo ou não. Eu tô fazendo o certo em ir. Porque é muito complicado quando se vê como uma responsabilidade. E ali eu consegui ver como um prazer. A minha linguagem, qual foi o bom disso tudo? Sol, que eu adoro. Então, eu tava sol. O mate não me dá problema pra nada, nem pra comer, nem pra dormir, nem pra nada. Então, eu tive toda a liberdade pra fazer. O Valmir tava junto, se emocionou tanto quanto eu. Então, eu não tive conflito de nada. Nada, eu não posso te falar que uma coisa tenha me atrapalhado. Eu fui na missa na igreja. Eu adoro igreja. E dava pra ver a igreja do hotel. E fui na missa. Lindíssima. Aquele padre falando. Maravilhosamente bem. Sabe aquela coisa de acolhimento? Então, eu andava pela cidade. Foi a primeira vez na minha vida inteira que eu falei. Se eu pensasse em mudar de São Paulo, eu moraria em Monte Alto. Nunca poderia vir pra mim e falar assim. Pra onde você mudaria? Você mudaria pro Rio de Janeiro? Você mudaria pra Natal? Você mudaria pra Maceió? Não. Eu não largo São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Conheci Monte Alto. Eu andava, eu via prefeitura, via escola. Falava, ai, aqui tem concurso público. Aí, tô pensando, o meu concurso é da prefeitura, não é do estado. Porque eu ia precisar pra cá. Sabe? Porque assim, não precisava de mais nada. É como se eu não precisasse de comer, não precisava beber. Não precisava de nada. Porque a energia dela ali realmente me bastou. Foi a primeira vez que um lugar, um lugar, uma energia, ela fez um complemento dentro de mim. Então, quando eu voltei de lá, e aí eu peguei e assumi realmente, benzer junto a ela. Então, ela não é um espírito, por exemplo, que ela incorpora em mim. Entretanto, aí eu me motivei realmente, porque eu a senti dentro de mim, fisicamente, como uma onda de amor imensa. Eu não sei se palavras eu consigo expressar pra quem está ouvindo. Mas é algo que eu não senti de maneira nenhuma por nada. Por nada. E eu comecei a benzer as pessoas com a Isildinha, só que ela ao lado. Então, eu conseguia. A partir daí, eu conseguia. Naquele momento de surto, não era em todo lugar. Era só dentro da federação. Eu conseguia ver a menina Isildinha, a pessoa na maca, deitada, pra eu benzer ela. E aí, a pessoa colocava o que ela estava querendo de auxílio pra Isildinha. E eu conseguia ver e ouvir a Isildinha pra dar orientação pra pessoa. Foram atendimentos mega maravilhosos. E tinha pessoas que só queriam passar comigo atendendo com ela. Eu falava assim, mas tem a Chiquinha de domingo. Não, a Chiquinha eu não quero. Mas professora, vamos lá. Quando ela está próxima de você, vocês estão fazendo uma atividade juntos. Você e a menina Isildinha, esses seus olhos azuis, gente, que já são maravilhosos pessoalmente. Na hora que você olha, você tá com a professora, aqueles olhos já, né? Já dá aquela coisa aqui. Ai, meu Deus. Com a menina Isildinha, é uma coisa que parece que vai na alma. É uma luz que, gente, aquece a alma, aquece o corpo, dá uma... Nossa, Senhor, eu estou vendo o céu. É uma coisa assim, assim. Eu super recomendo. Você sabe que, por exemplo, tem uma pessoa chave, sabe? Tem, por exemplo, eu tenho uma pessoa que virou pra mim assim, eu saí da sala, ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim pra mim, eu estou curada. E eu fiquei olhando pra pessoa assim, ela falou assim, eu já entendi tudo. Então, sabe? Assim eu... E a pessoa falou, eu me curei, eu vi, eu senti. Eu já teve pessoa que olhou pra mim assim, depois do atendimento. Depois do atendimento, assim, que eu tava atendendo uma pessoa, saí da sala. Essa pessoa trombou comigo, vamos dizer assim, trombou comigo na recepção. Me olhou, entregou o maço de cigarro e falou, a partir de hoje, não me mato mais. É. É. É, Lina. É um olhar assim... É. Que aí depois, em outras entrevistas, a gente conta sobre a questão da ascensão da Chiquinha, quando ela foi ser legionária de Maria, que quando ela retornou pros atendimentos, a Isildina tava junto, ela estava ali, né? Porque a Isildina está sempre junto, mas naqueles momentos foram... Quando, no seu olhar, era uma coisa assim... É. Na verdade, a Isildina não está sempre junto, não. A Isildina, ela tem uma tarefa espiritual. Ela tem os emissários dela, que ficam em terra, e ela vem em momentos específicos. A terra, por exemplo, desse que você falou, como a Chiquinha tava... Tava na transição de legionária de Maria, então ela estava junto. Sim. Dia de desobedeção e cura, Isildina tá junto. Esse dia específico, que a homenagem foi pra Isildina... Ah, esse... Jesus Maria José. Só quem tá lá, pra poder realmente sentir, sentir como cura, sentir como bênção, né? É uma maravilha. É uma coisa assim que eu fico feliz em poder relembrar, porque infelizmente, né? O dia a dia, as coisas vão vindo, outros sentimentos se colocam no lugar. Mas é uma bênção inenarrável. E o que eu fiz com o Valmir, que nós nos comprometemos com ela a fazer um santuário na nossa federação em nome dela. Então, nós fizemos, nós compramos a imagem lá, porque tem uma lojinha. E nós pedimos pra moça nos vender flores de lá. Porque eu queria trazer as flores de lá, que estavam imantadas com ela. E a moça fez assim, eu não vou vender. Aí eu... Ela assim, eu vou te dar. Só Jesus. Então, nós... Onde tá o santuário da Isildinha, as flores que estão à volta da imagem dela, são lá no Monzoel. Gente, eu tenho que falar que o santuário da Isildinha, pra mim, em muitos momentos de nervoso, de tristeza... Sabe aquela tristeza assim profunda? Eu entrei, sentei lá, fiquei... Sabe aquela coisa de ficar um, dois minutos só assim parada, fechar os olhos, levantei e saí outra? Porque lá tem... A atmosfera ali é uma atmosfera de paz, mas uma paz assim completa. É, é um lugar excepcional. Depois eu voltei pra Monte Alto mais duas vezes e a sensação foi a mesma. Eu entrava, não me lembro se é oito horas que abre o santuário, mas eu entrava no primeiro minuto e só conseguia, só saía pra almoçar, porque tinha que almoçar, porque tem a criança, porque por mim mesmo... E aí nós voltamos e aí eu fico até fechar, até fechar. O Valmir já até sabe, ele vai comprar água, senta na pracinha, desce, reza. Coloquei minha foto lá e olha que lindo. O Mati tá fazendo... Fez 15 anos, então a primeira vez que nós fomos, já faz 11 anos que eu fui pra Monte Alto. E tem uma frequentadora, uma associada frequentadora nossa, que foi pra Monte Alto e ela estava lá e ela me mandou um filminho. Ela falou, Prô, você falou tanto na aula com tanta emoção e eu vi a apresentação, eu tive que vir até Monte Alto. Ela falou pra mim. Então ela falou assim, eu tive que dividir isso com você. E aí ela me mandou um videozinho do Monzoléu. Aí eu falei assim pra ela, a minha foto ainda está aí? Aí ela fez assim, pera que eu vou procurar. Daqui a pouquinho, ela me mandou um video. Ela olhou, não estava. Aí ela pegou e falou assim pra moça, Ai, eu queria, não sabia que podia pôr foto. Na verdade ela não lembrava que eu tinha falado isso na aula, né? Ela falou assim, mas todas as fotos estão aqui, o que vocês fazem com as outras fotos que não cabem mais? Porque deve ser muita gente que manda. Ela falou, ah, nós temos uma sala, uma outra sala. Eles fizeram num outro lugar, fora do Monzoléu, na pracinha mesmo. Ela falou que quando ela abriu aquilo, cheio de dedicatória, de bilhetinho, de livros. Aí ela foi olhando e ela achou o porta-retrato, onde estou eu, o Valmir e o Mate. Cara, olha que carinho. 11 anos, eles não desfizeram. E nós mandamos, na segunda vez, nós levamos um quadro, dá uma foto do emblema da Federação Espírita Menina e Zildinha. E está lá até hoje. Ai, que lindo! Então, é assim, é um amor, é um amor assim, infindável, sabe? Uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É isso! Aí tem a segunda parte, que aí a Paulinha me chamou outro dia para contar. Uma parte, a parte emoção real, que não podemos falar simplesmente triste, né? Mas é um fato da realidade, fato político, fato econômico, da história. E depois, claro, que tem o final feliz. Para nós, porque temos a Menina e Zildinha até hoje. Mas essa foi a pequena parcela de história da Menina e Zildinha. Uma menina de 13 anos, que morreu de leucemia. 39 anos depois do falecimento dela, o corpo dela foi tirado do caixão, intacto. Inclusive, as flores. Gente, essa história é uma história fantástica. Você que está aí assistindo, acompanhe. Então, se inscreva no nosso canal, Quindinho de Luz. Clique lá no sininho para você receber todas as notificações e receber a segunda parte dessa história, que não dá para perder, né? Eu agradeço, professora, por você disponibilizar esse tempo. Nos contar essa história linda. Dividir essa emoção, porque eu aqui fiquei emocionada. Imagino que cada pessoa que vai ver esse vídeo vai também sentir uma emoção diferente. Porque dá para sentir que é uma coisa, é um amor verdadeiro. Verdadeiro, existe um amor ali que é de alma. É uma coisa que transcende. É um espírito que, é uma entidade, é um espírito que escolheu o Brasil, porque ela poderia ter feito isso lá. Ela poderia ter intuído um parente ou uma outra pessoa. Não, ela intuiu o irmão que estava aqui. Aquele irmão que ela curou. Então, tem toda uma história aí. São os perdões, né? Nós temos uma história que é a segunda parte, que são histórias de perdões, são histórias de traição, são histórias que acontecem na vida real, para poder entender que não é porque a Isildinha estava ali, que as coisas ruins não iriam acontecer. que nós vemos como ruins, mas na verdade é o percurso da vida humana, porque somos inconclusos e somos imperfeitos. Mas vamos ficar com as bênçãos da menina Isildinha. Paulinha, muito obrigada, porque isso me faz muito bem. Desejo que as pessoas também sintam esse bem. Rezem pela Isildinha, façam seus pedidos, venham a ser associados na nossa Federação Espírita Menina Isildinha, para ela continuar muitos e muitos anos. Vamos começar com o projeto Eu Sou Pela Vida, que logo mais nós vamos estar concretizando. A Paulinha está nos últimos ajustes artísticos desta parte. E aí nós voltamos aí com outras entrevistas, com outros momentos de paz e de amor. Obrigada. Eu que agradeço. E professora, uma palavrinha de amor para as pessoas hoje? Luz nela, Jesus! Luz nele, Jesus! Luz em mim, Jesus! É pouco, eu quero mais! Essa é a maior mensagem de hoje, que hoje foi o Zequinha que veio nos visitar. Então é, Luz nela, Jesus! Dentro de você, fora de você, você veja a solução sempre. Beijo! Eu sou pela vida! Não sou pela vida!